Os 12 aeroportos que serão leiloados pelo governo federal movimentam cerca de 20 milhões de passageiros por ano, quase 10% do tráfico doméstico no país. São terminais em três regiões do país. No Nordeste serão concedidos os aeroportos de Recife, Maceió, João Pessoa, Campina Grande, Aracaju e Juazeiro do Norte. Juntos, eles são responsáveis pela circulação de mais de 13 milhões de passageiros por ano. E em 2049, a expectativa é receber 41 milhões de passageiros por ano. Estão previstos investimentos de quase R$ 800 milhões até o quinto ano de concessão. Na região Sudeste serão dois terminais, o de Vitória, no Espírito Santo, e o de Macaé, no Rio de Janeiro. Atualmente, são mais de 3 milhões de passageiros, número que em 2049 deve chegar a mais de 8 milhões de passageiros por ano. Os investimentos são mais de R$ 300 milhões. E, por fim, o Centro-Oeste, com os aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta, todos no estado de Mato Grosso e que movimentam mais de 3 milhões de passageiros por ano. Com a maior capacidade dos terminais, a expectativa é chegar em 2049, com mais de 9 milhões de passageiros por ano. A previsão de investimentos são de praticamente R$ 387 milhões até o quinto ano. Esta será a primeira vez que as concessões serão leiloadas em blocos, modelo que, segundo o secretário nacional de aviação do Ministério da Infraestrutura, vai proporcionar qualidade semelhante para todos os terminais. A característica disso é que nós unimos aeroportos mais atrativos, de maior volume de passageiros e carga, com aeroportos menores, geralmente da aviação regional. Então, por exemplo, o Bloco Nordeste tem, de um lado, o aeroporto de Recife, que atrai bastante interesse, um aeroporto que já movimenta quase 9 milhões de passageiros por ano. E, do outro lado, ele tem Juazeiro do Norte, tem Campina Grande, que são aeroportos menores. Isso é um passo muito importante em termos de política pública, porque é uma maneira que nós temos de fomentar a aviação regional e permitir que o mesmo cidadão que tem esse serviço numa capital, ele tenha o mesmo nível de qualidade de serviço no interior. Com os leilões, o governo federal espera arrecadar mais de R$ 2 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão. A estimativa de investimentos nestes aeroportos é de R$ 3,5 bilhões. Segundo o edital, os vencedores vão ter que cumprir uma série de regras e metas. Entre elas, adequações de segurança operacional, atendimento do serviço com recomendações internacionais e ampliação dos terminais para receber mais passageiros. No Brasil, 10 aeroportos já são administrados por concessionárias. A experiência, segundo a Valia, o superintendente de regulação econômica de aeroportos, trouxe mais desenvolvimento econômico e qualidade dos serviços aos usuários. O que a gente nota com as concessões anteriores é que os operadores privados têm uma visão de negócio muito aguçada. Eles têm a tendência de trazer mais tráfego, de atrair mais empresas aéreas, de tentar trazer mais voos internacionais, de ampliar as opções de comércio no aeroporto e as possibilidades de exploração do sítio aeroportuário. Ou seja, é crescimento econômico na veia, é aumento dos negócios nessas regiões dos aeroportos que vão ser concedidos. Obrigado.